Música Não é de hoje que se acompanham crises econômicas e administrativas em hospitais universitários. Sejam federais ou estaduais, o mau funcionamento dessas instituições coloca em xeque tanto o ensino quanto a assistência na área da saúde. Hospitais universitários na emergência é o assunto do Sala de Convidados de hoje. Música Para conversar com a gente estão no estúdio João Felipe Moraes Anconato, presidente da Associação dos Médicos Residentes do Rio de Janeiro e diretor da Associação Nacional dos Médicos Residentes, Rodolfo Acatauaçu Nunes, vice-presidente da Associação Brasileira de Hospitais Universitários e de Ensino e Francisco Braga, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fiocruz. E você também é nosso convidado, participe fazendo perguntas e comentários. Utilize nosso site canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Mas afinal, para que servem os hospitais universitários? Música Os hospitais universitários são importantes centros de formação de profissionais e de desenvolvimento tecnológico para a área da saúde. Também são fundamentais na prestação de serviços à população, já que oferecem atenção de média e alta complexidade ao Sistema Único de Saúde. Por serem hospitais terceiros e quaternários, são hospitais de alta complexidade que recebem pacientes de doenças mais graves, mais importantes, cirurgias, transplantes renais, cirurgias vasculares e diversos outros procedimentos. Então, ele tem duas importâncias. Uma importância na atenção da saúde da população, que usa esses serviços, tem excelentes serviços nesses hospitais. E, por outro lado, ele é fundamental, fundamental na formação dos estudantes, mas também na formação dos médicos já formados na sua especialização. O Brasil tem hoje cerca de 6 mil hospitais. Desses, 50 são hospitais universitários federais, vinculados a 35 universidades. Para se ter ideia da importância destes hospitais, são eles que realizam grande parte dos transplantes do país, além de serviços de oncologia. Mesmo assim, estão passando por uma séria crise financeira. Para o vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, a situação é gravíssima nos quatro hospitais universitários do Estado. Todos eles têm como questão central do seu mal funcionamento, todos eles com restrição de atendimento, redução de leitos, redução de cirurgias, em função do financiamento que tem. Os três federais, evidentemente, do financiamento federal. Vem do MEC, vem do SUS também, da saúde, mas vem também do MEC. 80% dos recursos são do Ministério da Educação e 20% do Ministério da Saúde. Além do financiamento insuficiente, gestores dos hospitais apontam problemas de falta de profissionais e de autonomia gerencial. Os serviços terceirizados correspondem à metade da força de trabalho em hospitais universitários. Tem a proposta do governo federal que é eles ingressarem na Ibser, que é uma empresa que seria encarregada de gerir esses hospitais. Essa discussão é grande nessas universidades. A de Niterói, que é o Antônio Pedro, aderiu à Ibser e o Gafre, que é aqui na Tijuca, também aderiu à Ibser. Mas até o momento essa adesão se dá na forma ainda de discussão e as verbas não chegaram ainda. O Hospital do Fundão, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não aderiu e também está com déficit de financiamento. As consequências são imediatas e também a longo prazo. A radioterapia do Hospital Pedro Hernandes está prejudicada. Então, a gente deixa de atender câncer no momento certo, levando pacientes à óbito. Então, o paciente vai ter uma consequência na sua qualidade de vida muito grave. Então, essa é consequência imediata que quem sofre é a população, a curto prazo. A médio e longo prazo, se eu tenho um hospital esvaziado de recursos, com menos leitos, fazendo menos procedimentos, os estudantes de medicina estão tendo o quê? Mais dificuldade para aprender, menos acesso a fazer o seu aprendizado. E os médicos já formados, que fazem residência nesse hospital, volta e meia reclamam. A gente não está conseguindo, não tem muita cirurgia. Como é que eu vou aprender a fazer cirurgia se eu não tenho muita cirurgia? No fim do ano passado, foi regulamentado o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. O objetivo foi aumentar gradualmente o financiamento do Ministério da Saúde para essas instituições. Em janeiro deste ano, foram repassados 45 milhões de reais para 21 estados e o Distrito Federal reforçarem os atendimentos de saúde e reestruturarem os serviços. Mesmo com essas ações, a crise continua. Mas o que a gente tem dito sistematicamente, tem que economizar, temos que economizar, sim. Mas temos que ver aonde economizar, como economizar. Quando você tira dinheiro desta forma que estão tirando da saúde, é você decretar a perda de qualidade de vida de muita gente e o óbito de muita gente. E não é curto, médio prazo não, é a curtíssimo prazo. Quando eu nego vaga de CTI, é óbito. Bom, antes de falar propriamente da crise, questões financeiras, questões administrativas, queria pedir a ajuda de vocês para explicar um pouco mais ainda o funcionamento desses hospitais. Quando a gente está falando de formação, a gente está falando tanto de graduação, das diversas disciplinas, áreas da saúde, quanto de pós-graduação? Sim, na verdade, o hospital universitário abrange não só a área de medicina, como foi dito tudo, como todos os cursos da área de saúde. Hoje em dia, o hospital universitário tem curso de residência, de pós-graduação, de graduação das diversas áreas. Medicina, enfermagem, fisioterapia, fonodiologia, enfim, todos aqueles cuidados ligados à saúde. É hoje um celeiro de formação que acaba sendo um local de excelência na formação profissional desses estudantes. É a ideia que você possa ter também a prática para acompanhar a teoria que você vem tendo ao longo da universidade. Claro, claro. Até porque não tem como você formar um profissional da saúde sem ter um ambiente de treinamento específico, um ambiente de treinamento de qualidade. Não basta só você ser um excelente centro de formador de ensino. Se você não tem aquele cenário prático, aquela prática que você pode oferecer, como foi citado, um médico residente operar ou exercer sua atividade, você não forma por inteiro. Vai ser um profissional com bastante bagagem teórica, mas com pouca vivência prática. Isso é fundamental hoje em dia para qualquer área da saúde. O que você tem também ali, sempre um estudante e alguém responsável por esse ensino, isso que dá essa excelência de serviço. Isso, isso. Todo aluno, estudante que está no hospital universitário, ele é supervisionado pela chefia correspondente. Geralmente não. Pela base é um profissional mais experiente, que está capacitado para transpor aquele conhecimento, oferecer aquele conhecimento teórico, prático, para as pessoas que estejam exercendo no hospital. E para a gente entender a complexidade de ser gestor de um hospital, por exemplo, somado a isso, é claro, tem a assistência. Porque isso tudo se faz prestando assistência à população. Perfeito. A assistência, inclusive, é um ponto de partida extremamente importante. Porque essa assistência, sendo de excelência, é aquela que vai ser transmitida a todas as pessoas que querem se formar. Então, você precisa ter uma assistência de muito boa qualidade para que você possa ensinar àqueles que vão tratar os pacientes essa assistência de melhor qualidade. Para você aprimorar essa assistência de melhor qualidade, você lança a mão da pesquisa, a pesquisa tanto básica, mas principalmente a pesquisa clínica, e também mostra, de uma certa forma, mesmo que seja em escala limitada, à comunidade, à potencialidade das ações de saúde. Então, a responsabilidade do hospital universitário é muito grande. Ela não só abrange a assistência, mas tem a repercussão no ensino, na pesquisa e na extensão. Então, nós temos aí uma estrutura de elevada responsabilidade. E é por isso também que ela é cara. O hospital universitário admite-se que os custos de hospital universitário sejam superiores ao de um hospital comum, até por conta da questão da formação. Existem métodos pedagógicos que têm de ser empregados, e esses métodos também despendem recursos financeiros. Então, nós estamos diante de uma estrutura extremamente complexa que interessa, de fato, à sociedade. Inclusive, o hospital universitário pode ser um agente de transformação da sociedade. Se você cuida da pessoa humana de uma forma exemplar, você estará transmitindo isso à sociedade. Quer dizer, o valor da vida humana, o valor da pessoa humana é colocada num patamar muito elevado. Todas as pessoas que procuram atuar no hospital universitário buscam atuar em prol dessa pessoa humana que tenha o maior patamar de dignidade. Então, isso é o grande desafio para fazer, e precisamos de recursos também. Então, aí chegamos já nos recursos, né? Porque, apesar dessa importância, tanto no ensino, quanto na assistência, quanto na pesquisa, quanto na relação com a sociedade, a gente acompanha essa crise antes de falar dessa outra crise que está se falando agora, né? Sim, o problema dos recursos é crônico, a falta de recursos é crônico. Há evidências, mediante comparações internacionais, que o Brasil gasta pouco em saúde. E mais grave ainda é que, embora tenhamos um sistema universal de saúde, e em paralelo à saúde suplementar, os gastos públicos, hoje em dia, eles estão abaixo dos gastos privados. Ou seja, o Estado, o nosso Estado, hoje não despende recursos suficientes para atender a população de uma maneira adequada. E os problemas que se manifestam e são notícia, né? Nas diversas mídias, nos hospitais universitários, eles aparecem muito mais nos hospitais universitários, porque os hospitais universitários tratam de situações muito mais dramáticas, que envolvem as situações de vida e morte. Então, isso se torna muito mais... Há uma sensibilidade muito maior para esse tipo de situação. Mas os problemas são os problemas do nosso sistema de saúde. E os diversos problemas do sistema de saúde influenciam o desempenho, os resultados dos nossos hospitais universitários. E a gente entra nesse ciclo, né? Porque quando a gente pensa no sistema único de saúde, os hospitais universitários são fundamentais para que toda essa cadeia aqui que vocês estão falando, ela aconteça, né? Você tenha uma boa formação, uma boa assistência, uma boa relação com a sociedade, e a gente vai seguindo isso, né? Porque a gente está falando de hospitais universitários, a gente está sim falando de SUS. É verdade. Será que o problema dos hospitais universitários não é justamente esta parceria, Ministério da Saúde e Ministério da Educação? Algo histórico na organização do governo, mas que não funciona na prática. Falta de um lado e falta de outro. Majorie Vargas, do Rio de Janeiro. Bom, os hospitais universitários, eles devem pertencer à rede de SUS. Eles não podem ficar dissociados do sistema único de saúde que está definido na nossa Constituição, nas nossas leis, e é um sistema exemplar em sua definição. Então, o hospital universitário deve se inserir. E essa inserção tem de, de uma certa forma, respeitar a delicadeza daquela estrutura. A estrutura é muito delicada, porque você tem de ser, como disse há pouco, exemplar. Quando você está falando de delicada estrutura, você está falando do SUS? O hospital universitário em si é uma estrutura delicada. E ela precisa ser tratada de uma forma um pouco diferente do que outros partícipes do SUS. Todos são importantes, mas o hospital universitário é diferente. e o hospital de ensino também. Porque ele tem umas atribuições acima de outras atribuições de determinados hospitais. E você já identifica uma questão importante, que isso não acontece tão tranquilamente assim? Nem sempre o hospital universitário é compreendido da forma como ele deveria ser. O SUS, ele é gerido pelos gestores estaduais e municipais. E, em função da sensibilidade desse gestor, o hospital universitário pode ter o melhor ou pior desempenho. Se exigir do hospital universitário que seja o único e exclusivamente uma estrutura assistencial, ele vai perder um pouco da sua importância na formação, como você falou, e da sua relevância para a sociedade como um todo. Ele tem uma missão muito nobre, como eu disse há pouco. Então, há necessidade dessa compreensão, que é um hospital que tem particularidade. Até porque a alta complexidade que é feita no país, embora os hospitais universitários e de ensino sejam um número relativamente pequeno, são eles os responsáveis, que é aproximadamente 50% da alta complexidade do país. Quer dizer, as ações de alta complexidade, elas se passam, em maior parte das vezes, nos hospitais universitários. E essas ações complexas, elas, de uma certa forma, servem de um paradigma de justiça social. Porque a população de baixa renda, muitas vezes, não tem acesso ao plano de saúde. E já vemos, hoje em dia, que a própria classe média, dada a conjuntura econômica nacional, também começa a perder poder aquisitivo. O hospital universitário é um rompedor, ou um possível rompedor, de uma injustiça que se configuraria. Ou seja, de somente as pessoas com poder aquisitivo terem acesso a tratamentos de alta complexidade. Então, o hospital universitário, ele oferece aquele tratamento para o SUS. E esse tratamento diferenciado, ele realmente deve ser oferecido a todos. E por isso que ele deve fazer parte da rede. Então, nós temos essa necessidade dessa integração à rede. Você queria complementar? Eu queria resgatar uma outra dimensão da missão dos hospitais universitários, que é relativa até ao seu papel como referência para as demais unidades assistenciais. Hoje em dia, com a telemedicina, com os recursos que você tem de comunicação, e dada a vastidão do Brasil, a heterogeneidade social e econômica do país, os hospitais universitários cumprem, mas podem cumprir muito mais, esse papel de referência na supervisão, no apoio, as diferentes pontos de atendimento do SUS. No Brasil todo, através. No Brasil todo. Pode ser, devem ser, e são, certamente, mas essa função pode ser muito mais desenvolvida. O espaço, por exemplo, para o desenvolvimento de protocolos clínicos. Então, tem uma série de outras funções e outras responsabilidades que o hospital universitário pode desenvolver. Agora, como o colega bem acentuava, justamente por essa multiplicidade de funções, é que a gestão desses estabelecimentos é extremamente complexa, a começar do seu vínculo com o governo federal. Não me parece que a parceria seja prejudicial, ela apenas torna mais complexa essa relação. Você está respondendo também o que ela falou. Voltando à pergunta, à questão. Por que ela não é prejudicial? Porque, na verdade, você tem a dimensão do ensino, naturalmente, deve estar ligada ao MEC. E a dimensão assistencial, ela tem que se reportar ao Ministério da Saúde, ao SUS. Então, é necessário, justamente, essa interface. Agora, é importante que ela funcione bem, de maneira azeitada. Então, a mesma coisa em relação à questão do equilíbrio e da harmonização dessas diferentes funções. Então, você tem a assistência, o ensino, a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, o funcionamento como ponto de referência para a rede. Tudo isso tem que ser muito bem azeitado. E isso precisa, para que isso aconteça, é necessário uma gestão extremamente bem estabelecida. Uma profissionalização da gestão e, logicamente, precisa de um financiamento adequado. É, Val, a gente está já passando para questões da relação com o Sistema Único de Saúde, financiamento, administração. Na questão da formação do pessoal, nessa estreita ligação com o SUS, de uma certa forma, a gente pode dizer que os profissionais saem voltados para o Sistema Único de Saúde, com interesse em participar e trabalhar na estrutura do SUS? Na verdade, não existe essa definição muito clara. O aluno, o graduando, o residente que está no hospital universitário, a preocupação maior dele é com a formação técnica, com a formação profissional. Essa questão do desejo de trabalhar do SUS, da busca pelo SUS, isso é uma busca individual e, claro, o hospital universitário faz muito isso. Um ambiente onde você tem uma boa prática assistencial, você seja fomentado à pesquisa, à criação de novas práticas, novos protocolos, isso incentiva, por si só, o aluno a dedicar a sua vida profissional, a sua carreira voltada para o SUS. E é o que a gente vê na maioria dos casos. Hoje, a maioria dos profissionais que estão ligados aos hospitais universitários em si, foram, em sua maioria, alunos dos hospitais universitários e viram naquele prazer de ensinar ou de aprender em suas épocas a motivação profissional de agora. Mesmo sendo ainda um ambiente adverso, com salários mais baixos comparado à vida privada e tudo, o incentivo à formação, aquele desejo de fazer melhor ou de transmitir o conhecimento ou de, como o professor Rodolfo passou, de atender o paciente da melhor maneira possível é o que fomenta hoje a pessoa a firmar no SUS e a se firmar nesses hospitais. Só para complementar um dado, é de 2009, é antigo, mas era o data SUS. Cerca de 2,4% dos leitos dos hospitais são de hospitais universitários. E como o professor comentou, cerca de 50% das atividades de alta complexidade definidas pelo SUS são executadas em hospitais universitários. E a grande maioria de transplantes, que são também procedimentos de alta complexidade e de pesquisas clínicas, são desses hospitais. Os dados por si só já demonstram a grande importância que esses hospitais têm para a sociedade. Mais uma questão que vocês estão falando aqui em relação à gestão, né? A complexidade, a dificuldade de você gerir uma instituição que tem todas essas preocupações, mas que tem questões financeiras. E aí tem uma pergunta aqui que fala do orçamento. Por que os hospitais não possuem um orçamento próprio? Geraldo Silva, Niterói. Para entender como é que fica essa questão. Tem a maior parte da verba, pelo que a matéria mostrou, vem do Ministério da Educação, em relação ao pessoal. E o SUS é encarregado da questão, digamos, mais assistencial, né? Como é que fica isso quando você pensa em gerir um orçamento? E como é que a gente pode entender essa questão de orçamento próprio ou não? Bom, em primeiro lugar, para você ter uma boa gestão, é necessário também você ter recursos para você até financiar a gestão. Proporcionais à dificuldade e ao tamanho dessa... Se você não tem um recurso suficiente, essa falta de recurso suficiente também acaba afetando a gestão. A complexidade do financiamento dos estados investitários é bastante acentuada. já foi, inclusive, objeto de um estudo muito aprofundado do Tribunal de Contas da União, que fez um trabalho principalmente nos hospitais universitários federais, a área da atuação. Mas eu tenho que lembrar você que existem outros dois segmentos importantes dos hospitais universitários. São os estaduais e municipais, e do qual até eu sou o vice-presidente, na Abraoui, são divididos três vice-presidências, os estados e universitários federais, estaduais e municipais e filantrópicos. E o grupo filantrópico, que também é extremamente relevante no sentido de agregar esses valores que nós comentamos para a sociedade. E os financiamentos, de uma certa forma, eles têm algumas diferenças, mas eles têm uma raiz, de um modo geral, que é o proporcionado pela tabela SUS, quer dizer, o financiamento que vem através do SUS. Mas esse financiamento que vem através do SUS, ele não supri todas as necessidades do hospital. Então, a necessidade de outros investimentos, vamos assim dizer, que provenham de ações em separado, e também o pagamento do pessoal, que é talvez o maior recurso dispendido. A maior parte do recurso para, vamos dizer assim, a sustentação do hospital universitário é o pagamento da sua folha de pessoal. E aí, no caso, vai variar em função da instância governamental, ou no caso do filantrópico, é um pouco diferente. Varia, no caso, você disse, se é federal, estadual, municipal, porque, por exemplo, as políticas mudam. De um modo geral, os hospitais universitários federais, eles são pagos através do MEC, do Ministério da Educação. Já os estaduais, muitas vezes, são secretarias. Por exemplo, aqui, o Hospital Universitário Pedernesto, no Rio de Janeiro, é pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, embora seja subsidiado também pela Secretaria Estadual de Saúde. em vários outros estados da federação, também existem essas vinculações. E, dependendo do estado, você pode ter uma raiz da Secretaria Estadual de Saúde ou da Ciência e Tecnologia. O Hospital Universitário Pedernesto, por exemplo, a maior parte vem da Secretaria Estadual de Saúde, inclusive, apesar de ele ser vinculado à Ciência e Tecnologia. Só essas pessoas, como é complexo isso. É complexo. E com mais diferenças. Exatamente. A fonte de financiamento são diversas. Mas, aquela que o hospital gerencia, principalmente, provém do SUS, da sua produção. Em outras palavras, quando a produção do hospital é afetada, que pode ser afetada por vários fatores, ele também oferece menos recursos. E esses menores recursos vão fazer falta e empurram, de uma certa forma, a instituição para baixo. Então, existe uma necessidade também de se manter, até por questões estratégicas da sobrevivência do hospital, um determinado nível de produção para ser remunerado pela tabela. A tabela, a tabela SUS, é uma tabela que, de um modo geral, tem estado defasada durante a realidade dos gastos que se faz com os procedimentos. E esse é um outro fator que complica. tem-se feito esforço no sentido de diminuir um pouco, ou minimizar um pouco essas diferenças, em algumas áreas com melhor sucesso, e em outras áreas ainda persiste lapunas grandes. Então, isso também gera dificuldade de financiamento. Então, nós temos, portanto, um quadro bastante complexo de financiamento para os hospitais universitários. Muitas vezes, os hospitais universitários, para fazer os seus investimentos, eles recorrem a projetos de pesquisa. E os pesquisadores, o capital intelectual daquele hospital é absolutamente importante para se conseguir oferir esses recursos através desses projetos. Porque eles teriam de ser de boa qualidade, porque as agências de fomento, elas fazem uma triagem, uma avaliação, que são externas à instituição, para ver a quem repassar, a que instituição deve-se repassar a verba, determinada verba do projeto. Então, nós, de uma certa forma, nos hospitais universitários, gestores de hospitais universitários, de uma forma geral, eles procuram excitar o capital intelectual da instituição para fazer projetos e conseguir recursos e aí compra de aqui, de onde vem até muitos equipamentos. A partir dessas verbas que vem com as pesquisas propostas. E materiais até de insumo para certas situações sofisticadas que não são, inclusive, previstas na tabela do SUS. Perfeito. A gente vai fazer um breve intervalo, porque no próximo bloco a gente vai trazer o hospital do Fundão Clementino Fraga Filho, do UFRJ, como exemplo concreto para tudo que a gente está falando aqui. O Sá de Convidados vai fazer um breve intervalo. não sai daí. A gente volta já. Sala de Convidados está de volta conversando sobre a crise nos hospitais universitários. Nossos convidados são João Felipe Moraes Zanconato, diretor da Associação Nacional dos Médicos Residentes, Rodolfo Acatauaçu Nunes, vice-presidente da Associação Brasileira de Hospitais Universitários e de Ensino e Francisco Braga, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fiocruz. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800-701-8122. Ligação gratuita. A gente vai conhecer agora um pouco da história do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, do Rio de Janeiro, conhecido como Hospital do Fundão. A implosão em 2010 da ala sul do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, marcou o ápice do processo de decadência da instituição, causada pela falta de investimentos. O hospital, que já contou com 500 leitos na década de 80, perdeu 25% das enfermarias. Ficou com apenas 220 leitos. E o CTI passou a funcionar com a capacidade reduzida pela metade. O hospital ficou um hospital defasado, ultrapassado, de ser o hospital de alta complexidade que nós tínhamos. E isso atrapalhou todo o ensino, toda a assistência. De uma certa forma, vários hospitais estão mal, mas ninguém pior que nós. O diretor do hospital trabalha na instituição desde a inauguração da unidade, em 1978. Isso catapultou a nossa faculdade de medicina para ser uma das melhores do país. A falta de orçamento próprio é apontada como o principal fator para a crise financeira do hospital universitário. O hospital universitário federal não tem um orçamento. O MEC paga o salário dos professores, mas o custeio do dia a dia, de compra de medicamentos, etc., a gente depende do SUS. Para tentar otimizar os poucos recursos financeiros, a direção do hospital universitário do Fundão apostou em parcerias públicas e na modernização da gestão. Uma outra estratégia adotada foi a opção de não transferir a administração do hospital para a EBSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares. Uma empresa vinculada ao Ministério da Educação que promete profissionalizar a gestão dos 37 hospitais universitários que administra. A gente acha que isso mexe com a autonomia da universidade. Porque se você não administra a unidade que é responsável por aí 70% do currículo, você está delegando para uma empresa que tem fim lucrativo, que tem direito privado, é uma estatal, mas é direito privado, você está transmitindo para ela, repassando para ela uma atividade que é a atividade fim da universidade. Mas mesmo com pouco dinheiro, o Hospital do Fundão começa a dar sinais de recuperação. Em 2014, pelo menos 10 milhões de reais em dívidas foram pagos. Ano passado, 13 reformas emergenciais foram iniciadas com recursos próprios. São 60 leitos novinhos prontos para receber pacientes, mas por enquanto isso não vai acontecer por conta da falta de profissionais. Para se ter uma ideia, quase 200 pessoas se aposentaram aqui e não foram repostas, apesar da lei garantir a reposição. O hospital atende por mês 20 mil usuários do SUS, que são encaminhados pelo sistema de regulação. São realizadas 450 cirurgias e 700 internações. Lá, são recebidos apenas casos de média e alta complexidades. O tratamento que eu faço aqui, eu aplico botox na face, porque eu tive uma paralisia facial e só aqui que eu consegui o tratamento. O hospital universitário forma por ano cerca de 1.800 alunos de graduação e pós-graduação na área da saúde. E tem hoje mais de 300 residentes em medicina e 42 especialidades médicas. Eu acho que é um dos melhores, se não o melhor programa de residência do Rio de Janeiro. E eu acho que, sim, apesar de todos os problemas do hospital, de infraestrutura, a gente ainda tem um corpo médico muito bom, preceptores muito bons, professores muito bons, que estão sempre no dia a dia com a gente. E ainda tem uma base muito boa para a gente conseguir cursar a clínica médica aqui. Interessante que a gente ouve muito. Apesar, ainda tem essas palavras que vêm dessa resistência em fazer bons trabalhos, mesmo quando não se tem as condições ideais. Mas eu queria entender agora, a partir do que a gente falou no bloco anterior, das semelhanças e das diferenças, quando a gente fala desse universo dos hospitais universitários. A gente já viu aqui que é uma missão, que é comum, que passa pelo ensino, pesquisa, assistência, relação com a sociedade. Mas se fala bastante também em autonomia e orçamento próprio. E também ele trouxe a palavra currículo, que eu acho que é interessante a gente colocar aqui quando se pensa em formação. Como é que a gente pode entender até que ponto esses hospitais, eles têm um funcionamento que a gente pode reconhecer igual ou especificidades que marcam cada uma dessas instituições? Como o Rodolfo estava falando, há especificidades, logicamente. Há os hospitais universitários federais, há os hospitais universitários estaduais. Isso já marca uma especificidade do ponto de vista do financiamento, dos padrões de financiamento, do ponto de vista da governança, a quem esses hospitais se reportam, se vinculam. E, bom, há diferença também do ponto de vista da natureza jurídica administrativa que esses hospitais adquirem. Por exemplo, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele tem uma figura jurídica dele é de uma empresa estatal. Então, isso dá uma... condições de gestão diferenciadas para esse hospital diante de outros hospitais que não têm esse tipo de configuração. Então, há diversas diferenças. E essas diferenças, elas se fazem notar nas dificuldades que esses hospitais hoje enfrentam. Evidentemente, é necessário chamar a atenção que a crise que, por exemplo, o Hospital Universitário Estadual no Rio de Janeiro, o Pedro Ernesto enfrenta, é de proporções muito mais graves que as dificuldades que o Hospital de Clínicas de São Paulo, o Hospital de Clínicas de Campinas, ligadas ao Estado de São Paulo, enfrentam pela situação que o nosso Estado hoje enfrenta. As capacidades de vencimento diferenciadas dos Estados. Exatamente. Então, há especificidades, há singularidades nesse conjunto de dificuldades. E quando a gente pensa em currículo, o que se ensina, o que se aprende? Bom, em currículo, o Hospital Universitário em si, ele está ligado a uma instituição de ensino dos hospitais universitários. Por exemplo, tem as universidades federais cada uma em seu âmbito, federal, estadual, municipal. E o currículo do hospital em si, ele está ligado a essa instituição. Em algumas instituições, inclusive, o cargo da direção do hospital e tudo é ligado à direção da universidade que monta a sua estrutura. Então, o hospital, ele é como se fosse um braço da instituição. Como acontece no Rio de Janeiro, a exemplo, o Hospital do Fundão é ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, outros, a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O currículo da formação em si, ele tem diretrizes específicas, cada um ligado à sua área e determinado pelo MEC. Existe essa discussão. O hospital, então, ele passa a ser um cenário de prática, respeitando essa diretriz de cada norma, de cada curso, e ele passa a ser aquele cenário determinado pelo Ministério da Educação. Então, a parte do hospital em si é a parte prática, ligada àquelas instituições, ligada à sua universidade em si. E o hospital, ele tem um papel fundamental na parte do ensino prático-teórico, que hoje em dia um curso de formação médica, residência médica, que é uma pós-graduação para aquele aluno que terminou a faculdade de medicina e quer se especializar em uma área específica, ele tem que cumprir cerca de 80% em parte prática. 20% é a parte de ensino voltada para aquele curso específico. Mas esses 80% vão acontecer dentro do hospital? Vão acontecer dentro do hospital, supervisionado, cada um na sua área, por diretrizes próprias de cada curso. Por exemplo, citado na entrevista à clínica médica. Hoje, o currículo de clínica médica abrange algumas áreas e a gente pode citar como competências. Para o médico ter o diploma de clínica médica, ele tem que cumprir aquelas competências básicas do curso dele. Ele tem que cumprir uma carga horária específica nas diversas áreas que ele está atendendo. Ele tem que ter competência na parte de atendimento clínico, de enfermaria, de ambulatório, de unidade intensiva, de áreas dentro da clínica médica. E isso cabe à universidade que está ligada àquele hospital oferecer esse subsídio. Voltando ainda à questão do apesar e do ainda, que eu chamei a atenção, apesar disso que a gente está chamando de crise, ainda se tem os hospitais universitários como hospitais de referência importantes. Sim, sem dúvida. Exato. E as unidades acadêmicas, de uma certa forma, consubstanciam muito isso. nós temos muitos profissionais de extremo bom nível dentro dessas unidades acadêmicas. Então, nós temos que as unidades acadêmicas, de uma certa forma, elas sustentam um hospital universitário em termos do próprio ensino, do próprio ensino curricular. Há talvez aí uma diferença entre o hospital de ensino e universitário. Porque o universitário abrange também a graduação. Então, você no hospital universitário, você também tem alunos da graduação frequentando o hospital. Ao passo que o hospital de ensino é muitas vezes mais relacionado à formação da residência médica ou de áreas de saúde. Exemplos de hospitais de ensino para a gente ver assim? Bom, hospitais, por exemplo, o hospital do Andaraí tem residentes. Ali é um hospital onde há um ensino de residência. Inclusive, ele tem uma filiação à Abraue. Mas não é universitário? Não é universitário. Geralmente, os hospitais universitários estão dentro do bojo de uma universidade. E a instituição universitária é, por assim dizer, autônoma. Essa autonomia da universidade é garantida em termos constitucionais. Talvez seja por isso que surge essa questão da autonomia do hospital universitário dentro dos limites que a instituição concede. Então, tende a ser o hospital universitário e tende a ter essa aspiração de autonomia. Então, talvez por isso que tenha sido referido em relação a esse assunto. E quando entra a questão da Ibser, que é uma entidade que foi criada tentando dar uma solução para essa gestão, digamos, mas isso não é uma anonimidade. há uma questão envolvendo a opção ou não de colocar o seu hospital não sei se seria sob a gerência, como é que seria? Isso. quer dizer, na verdade há uma grande, ainda existem controvérsias em relação a essa solução. Mas há de se reconhecer também que a grande maioria dos hospitais universitários federais aderiam à Ibser. E alguns hospitais com sucesso reconhecido. Já há um tempo onde a gente pode perceber que houve mudanças. É isso, tem mudanças. Através da Ibser, a solução Ibser permitiu, por exemplo, que se fosse enfrentada um problema julgado ilegal por parte dos órgãos de controle, que era a situação de contratação de processos funcionais mediante a fundação de apoio. Esse arranjo foi considerado ilegal por parte dos nossos órgãos de controle. com a Ibser você passa a ter concursos públicos sobre o novo regime, que é o de CLT. Mas você enfrenta essa situação ilegal e que, de certa maneira, representa uma precarização dessa força de trabalho. Você está falando da terceirização? É, da contratação de quadros para os hospitais universitários através da fundação de apoio, que não era julgado pelos órgãos de controle. a missão original das fundações de apoio, não era essa, isso foi fruto da história desses hospitais e que, por outro lado, muitas vezes envolveu contratos em bases, nas mais variadas bases. Que não especularizavam para o serviço. Uma das justificativas da Ibser, uma das razões dela tomar corpo, foi justamente permitir que você dispusesse de um mecanismo gerencial, uma solução gerencial que pudesse e permitisse maior facilidade na contratação de servidores. Isso tem sido feito, se você entrar no site da Ibser, você vai ver que estão sendo, com regularidade, estão sendo feitos concursos públicos para a ocupação, para a contratação dos mais diferentes profissionais para os hospitais universitários. A outra ação importante do ponto de vista do lugar, a outra passo importante que a Ibser oferece, é a possibilidade, a possibilidade, isso tem que ser evidenciado, tem que ser avaliado, mas a possibilidade de você ter ganhos de escala. Então, por exemplo, você passa a ter licitações, e você, de novo, se você entrar no site da Ibser, você vai verificar a existência disso, licitações para o conjunto dos hospitais universitários. Comprando aí mais barato. Com mais barato, porque você tem ganho de escalas. Então, essas são, embora haja controvérsias, em mau entendimento em relação a essa solução... Mas o que é alegado, por exemplo, se há controvérsia, é alegado também que certas coisas não funcionariam. Não, há controvérsias, eu diria, no campo ideológico. Por exemplo, há um depoimento ali no vídeo que foi transmitido de que a Ibser teria fins lucrativos. Isso não é verdadeiro, ela não tem fins lucrativos. Há um entendimento por parte de algum segmento da sociedade que a Ibser é uma empresa privada que seria gerida por um empresário. Não, é uma empresa estatal. Então, esse mau entendimento é que, de certa maneira, dificulta a melhor implementação dessas ações. Ela pode não estar funcionando, as mil maravilhas, ela pode... Certamente, é um projeto que precisa sofrer aprimoramentos, como só é acontecer nos diferentes projetos. Mas é um caminho. Mas é um caminho interessante. É que dota, desculpe, é porque esse tema de fato é polêmico, é apaixonante e precisa ser mais debatido. E que dota a gestão dos hospitais de maior flexibilidade. Por quê? Por exemplo, no caso dos concursos, para você, falava, você ainda não... As pessoas que estão saindo. As pessoas que estão saindo não estão vendo reposição de profissionais. Ele chegou a falar de 200. Pois é, no regime do RJU, que é o regime que rege o funcionarismo público federal, você tem... Para que essa vaga seja reposta, é necessário uma autorização por parte do MPOG. Nesse caso, por uma vaga adicional, não da substituição, mas vaga adicional. E isso também aparece com muita frequência. Nesse caso, com a solução da EBC, a agilidade no enfrentamento desse tipo de situação é muito maior. Então, é importante também que a gente pudesse, numa outra oportunidade, quem sabe, examinar outros casos de hospitados universitários que estão sujeitos a essa experiência, para que a gente possa entender melhor esse panorama. Bom, na verdade, o tema realmente é muito controverso. Tem, primeiro, só em relação à definição, a EBC é uma estrutura criada para os hospitais universitários federais. Ela é exclusiva dos hospitais federais. Isso, importante. Isso. Está ligada ao Ministério da Educação. Isso. Hospitais estaduais, municipais, unidades filantrópicas, não se valem dessa particularidade. Na verdade, ela foi criada numa tentativa de melhorar a gestão em si. Só que é um tema muito polêmico, porque uma vez que você mexe na definição dessa gestão, você pode mudar o foco. Como a EBC é uma empresa que está tentando melhorar a produtividade, como uma empresa, independente de ter seu capital com fins lucrativos e não ligado a particular ou não, ela está visando um melhor atendimento e uma melhor execução daquele serviço. Então, muito tem se discutido sobre a viabilidade da EBC na questão do ensino. Será que os hospitais universitários vão manter a mesma tradição de ensino? Ou será que o meu gestor vai me cobrar que um tempo que eu teria para alguma atividade acadêmica, ou um tempo determinado por algum profissional que estivesse de cunho acadêmico fosse desviado para a parte assistencial específica? Será que o foco na produtividade entendendo apenas assistência como produtividade? porque há de convir que um hospital universitário, como tem profissionais em treinamento, uma consulta médica, por exemplo, não é uma consulta médica de um tempo normal. Você precisa de um tempo maior até para que seja construída aquela relação. E tem se discutido sobre isso. Será que a gente vai ter a mesma autonomia, a mesma liberdade de fazer? Esse é só um dos pontos. A questão do contrato também tem se discutido, porque embora você consiga ter uma maior flexibilidade, esses contratos são contratos via CLT. Você não tem mais aquele contrato estatutário, aquele concurso público estatutário. Isso, de certa forma, atrai menos os profissionais, porque você deixa de atrair aquele profissional para uma garantia profissional, uma garantia de uma aposentadoria melhor, ou de uma carreira médica, vamos assim se dizer. embora seja mais atrativo no ponto de oferecer, por vezes, um salário inicial mais alto, você não tem aquela garantia da aposentadoria estatutária que você tinha antes, que é o que fazia grande parte do profissional se dedicar à vida pública, ao hospital universitário, o que for. Mas, claro, há de se convir que isso foi uma tentativa de melhor, mas muito tem que se discutir ainda sobre qual é a melhor forma. E, no ponto de vista do gestor? Bom, a universidade, o hospital universitário, se caracteriza pela sua inserção na universidade. A universidade, ela sempre foi ponta de lança da sociedade em relação aos horizontes novos que essa sociedade pode atingir. E, por isso, é importantíssima liberdade de pensamento. Então, por isso que se cultiva, de uma certa forma, a liberdade como sendo, vamos dizer assim, um item bastante relevante para as instituições universitárias como um todo. E a autonomia é concedida constitucionalmente por conta disso. Então, na realidade, isso deve ser, essa autonomia tem de ser respeitada, porque é uma estrutura que é ponta de lança da sociedade, é calcada constitucionalmente nessa base e cada universidade tem de avaliar se aquele modelo é ou não condizente com a sua estrutura. E, agora, se chegar à conclusão que não é, ela tem de receber o suporte da mesma forma do que a outra. Então, porque, senão, você não deu autonomia ao processo decisório. Você viciou o processo decisório sem dar a oportunidade do outro caminho. Então, isso é uma coisa que está muito no campo da proposição. na realidade, para a instituição analisar profundamente qual o seu interesse, se vale a pena ou não aquele certo modelo, exercendo dentro desse espírito da própria universidade, o sentido universitário. Agora, o que nós estamos vendo, assim, na realidade, é uma dificuldade geral para todos os segmentos ligados à EBC, não ligados à EBC, porque também a EBC tem suas restrições e suas dificuldades. Mas nós estamos vivendo um momento muito difícil, quer dizer, nacionalmente, regionalmente, como foi o colega falou, aqui no estado do Rio de Janeiro, em especial, nós estamos em uma situação muito séria, que está impactando, inclusive, no pessoal. Porque, quando você deixa de pagar o pessoal, nós ficamos em uma situação muito difícil na instituição. origina movimentos de paralisação e isso tudo traz o efeito negativo em qualquer instituição. Como é que a gente pode, se aproximando do final do programa, apontar caminhos e perceber o que funciona, voltando para o apesar ou ainda, porque, apesar de tudo, ainda é um local onde você encontra serviços de referência, boa qualidade de ensino, mas isso não pode ser justificativo para manter um pouco o financiamento aquém do que deveria ser. Senão, a gente vê, mesmo com pouco se faz muito, mas precisa se fazer muito mais e com mais condições. Eu acho que a exemplo da situação que a gente viu no país, nesse momento, muita polarização, eu acho que também na saúde é preciso que os interesses, que as perspectivas, vamos tirar a palavra interesse, que ela tem uma conotação muitas vezes negativa, mas as perspectivas particulares, elas sejam relativizadas diante de uma preocupação mais geral pela melhoria do sistema de saúde e o melhor atendimento à população. Então, nesse sentido, por exemplo, a gente precisa, antes de tudo, ter uma visão mais sistemática das questões que atingem o sistema de saúde e a assistência hospitalar como um todo. Nós temos um problema já diagnosticado pelo Ministério da Saúde há mais de uma década, na nossa estrutura hospitalar, 60%, mais de 60%, mais de 50%, mais de 60% dos estabelecimentos hospitalares são hospitalares de estabelecimentos de pequeno porte, comendo 50 leites. Ora, a literatura internacional indica claramente que esse tipo de estabelecimento tem muito pouca resolutividade. O Ministério da Saúde está há anos, tem buscado enfrentar isso, dotar esses estabelecimentos, uma nova vocação. E quando você está falando nesse, num caso como esse, quer dizer, a gente está dizendo que os poucos recursos que nós temos, os recursos insuficientes, eles estão sendo alocados de uma maneira inadequada também. Então, parte desses recursos poderiam estar sendo alocados em estabelecimentos hospitalares mais complexos com maior capacidade de resolução. Estou dando um caso de uma política sistemática mais geral. No caso da UFRJ, por exemplo, são as dificuldades, não por má intenção de ninguém, mas pelas perspectivas particulares que prevalecem. A UFRJ tem oito unidades assistenciais. Há anos se discute a necessidade de se criar um complexo hospitalar na universidade. E, portanto, isso não acontece. Se nós tivéssemos um complexo hospitalar, já tivesse sido estabelecido, talvez a situação desse ambiente, hospital universitário, não se fosse aqui a hoje. Por quê? Se somariam esforço, somariam recursos. Enfim, a necessidade de ações nos mais variados níveis, a necessidade de entendimento. A própria questão da EBSERG, da autonomia, eu queria me referir a isso porque, de fato, é um tema importante. Quer dizer, na minha compreensão como estudioso da matéria, na verdade, a autonomia universitária, a própria autonomia do hospital, não está ferida com a sua adesão à EBSERG. Em primeiro lugar, a adesão é facultativa. Cabe a cada universidade julgar se lhe convém ou não esse tipo de solução. Em segundo lugar, só para lhe conviver, em segundo lugar, aí me reportando ao colega da Associação de Residentes, que o contrato relativo às metas quantitativas e qualitativas assistenciais, elas são estabelecidas entre o gestor do hospital e o gestor local, o gestor do município. Elas não dizem respeito à EBSERG. Só que, o que acontece é que esse contrato é estabelecido e o contrato entre a EBSERG e a universidade diz respeito às responsabilidades administrativas que passam a ser desempenhadas pela EBSERG. Então, são contratos diferentes, de natureza diferente. Portanto, a preocupação que é válida relativa a um possível produtivismo, é uma preocupação válida, toda mudança envolve receios e inquietações, mas ela não se coloca, ela não faz sentido esse tipo de problema. Então, há uma série de questões que precisam ser elucidadas na sociedade, no campo da saúde e é necessário um espírito de colaboração. Eu vou te interromper só porque a gente tem uma última pergunta que eu queria fazer e ele acabou de chegar. Bom dia, meu nome é Vladimir e o assunto me interessa bastante, tanto como contribuinte quanto como cidadão. em um curto tempo percebi a demolição ou desativação de diversos hospitais no Rio de Janeiro, inclusive a demolição e promessa de reforma da metade do Hospital Universitário do Fundão. Acontece que casualmente e proporcionalmente foram inaugurados muitos hospitais na rede privada. O que é possível assimilar desse fato? Será uma ocupação de espaços ou outro tipo de relação? Se a observação for pertinente, gostaria de entender. Vladimir de Oliveira Knaip, Knaip. Curtamente, a iniciativa privada veio a oportunidade de negócio. À medida que o nosso sistema público se mostra com mais deficiência, há oportunidade de negócio no mercado, porque a população procura assistência. Então, essa observação do Vladimir é absolutamente pertinente, é fato isso. O enfraquecimento da instituição pública é muito deletério, porque dá origem a distorções e depois a certas injustiças. Porque a instituição privada, ela vai já ter uma visão um pouco diferente da instituição pública em relação principalmente à questão do lucro, da lucratividade, ela vai, vamos dizer assim, dirigir a sua atenção mais àquelas pessoas que podem pagar e àqueles que não podem. O hospital universitário, como nós falamos há pouco, é o último baluarte dessas pessoas, é a forma de se atender a alta complexidade. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, ele não tem nenhuma estrutura que trate o câncer como um todo, a não ser o seu hospital universitário, o seu único hospital universitário, que é o hospital Universitário Pedernesto. Quer dizer, o poder estadual só tem um, uma instituição capaz de tratar qualquer tipo de câncer. Então, e se ele fraquejar, a população fica desassistida. Então, nós temos de preservar essas instituições até também por esse aspecto, esse aspecto social, fazer com que elas funcionem bem, porque são pessoas que não têm acesso ou que não vão ter acesso. E os tratamentos, até permito aumentar um pouquinho rápido, estão ficando paradoxalmente mais caros. Tudo tende à individualização terapêutica, a medicina está se tornando mais dependente de tecnologia, as cirurgias estão ficando mini-invasivas, o que está aumentando o custo, embora melhore o sofrimento, diminua o sofrimento. O tratamento das patologias está exigindo drogas mais caras e mais complexas. Então, nós estamos indo para um lado de aumento de custos e, por outro lado, nós temos de proporcionar oportunidade para essas pessoas que não têm a chance de chegar ao sistema privado de serem, de receberem essa atenção especializada. Bom, eu acho que fica claro aqui é que a gente está falando de uma instituição dentro de um país, de um sistema de saúde, na relação com a sociedade, que é fundamental, portanto, que precisa ser valorizada e que esses caminhos que estão sendo traçados sejam cada vez mais aperfeiçoados. Mais hospital universitário sempre. Mais SUS e mais gestão na saúde. Perfeito. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui com os nossos. Obrigado a você. E se você quiser baixar ou compartilhar esse programa, entre no nosso site canalsaude.fiocruz.br. Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Salto de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Tchau.